Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Hoje nos unimos a você para rezarmos o quinto dia de nossa trezena a Santo Antônio. Firmes em nossa esperança, temos os olhos fixos nas coisas de Deus. E hoje pedimos a intercessão de Santo Antônio para que nesta vida nós tenhamos sempre uma fervorosa e verdadeira esperança. Rezemos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido Santo Antônio dos mais carinhosos, o vosso ardente amor de Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível senão deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Ó bondoso e santo Talmaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, levai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá de Deus as graças que pedimos. Ó maravilhoso pregador Santo Antônio, a cujas poderosas palavras nenhum pecador podia resistir, humildemente vos suplicamos que preserveis os nossos corpos de febres, feridas e doenças infecciosas, e as nossas almas da lepra do pecado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste e o erro à morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E assim, encerramos o quinto dia de nossa trezena a Santo Antônio. Que a graça de Deus continue a nos fortalecer nesta caminhada espiritual. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.